Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, antes de mais nada já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro mais em especifico sobre o Gustavo Blanco que foi operado e deve voltar ao Galo em 10 meses. Gustavo Blanco que se recuperou recentemente de uma lesão, logo em seguida já sofreu outra e desfalca o Atlético por 10 meses, ele foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo na noite de ontem, no hospital Mater Dei em Belo Horizonte. O jogador do Galo teve que reconstruir o ligamento cruzado anterior após rompê-lo durante um treino na cidade do Galo. O médico da equipe Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico atleticano, foi responsável pela operação feita no volante. O prazo de recuperação do meio campista é de 10 meses e ele deve receber alta hoje e durante o dia. Em algumas semanas o atleta irá iniciar o trabalho de fisioterapia no clube. Esta foi a segunda cirurgia de Gustavo Blanco desde a chegada dele à cidade do Galo. O jogador foi operado durante a pausa para a Copa do Mundo em julho de 2018 pelo mesmo problema clínico. Depois de ser liberado pelo departamento médico para iniciar o trabalho, ao lado dos companheiros de elenco, o Gustavo Blanco se lesionou novamente e pode ficar fora por 10 meses. Ele foi submetido a uma cirurgia para a reconstrução do ligamento. Com contrato até dezembro de 2022, o atleta que custou 1,2 milhão de reais aos cofres do Galo, fez 36 partidas pelo time e marcou apenas um gol. Então o Gustavo Blanco, depois de retornar de uma lesão, logo em seguida já sofreu outra e pode desfalcar o Atlético por 10 meses. Então é uma baixa e muito importante para a equipe do Galo, porque o Gustavo Blanco fazia um ótimo trabalho na equipe do Atlético. Os torcedores gostavam muito do estilo de jogo dele. O próprio técnico, o Liverpool, gostava bastante do estilo de jogo do Gustavo Blanco. E ele tem um estilo de jogo muito bom que vem agradando a todos. Então vai ser uma baixa muito sentida pelo elenco, pela equipe. Só que o Galo não pode se deixar bater por essa lesão, por esse desfalto de 10 meses. E tem que seguir em frente, porque tem várias competições. Tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem o próprio Campeonato Mineiro, que o Galo vem liderando. Então o Galo não pode se deixar bater por essa nova lesão do Gustavo Blanco. E tem que seguir em frente para fazer bonito nos campeonatos que vem disputando, para poder se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Que como eu já disse, não vai ser muito difícil o Galo se classificar, porque tem muito mais time do que as duas outras equipes que ele enfrentou. Que enfrentou agora e que vai enfrentar agora a próxima equipe já essa semana. Então o Galo não pode se deixar bater por essa lesão, por essa baixa. E o próprio Gustavo Blanco também não pode se deixar bater por essa lesão. Porque ele é um grande atleta, é um grande jogador. E creio eu que logo ele vai voltar para jogar na equipe do Galo para ajudar os seus companheiros. Então ele tem que fazer um trabalho de recuperação, tem que voltar 100% para estar ajudando a equipe do Atlético nos próximos meses. Então o Gustavo Blanco fora da equipe do Galo por 10 meses devido a uma nova lesão que ele sofreu em um treinamento na cidade do Galo. Mais informações sobre esse caso eu venho trazer para vocês aqui no canal. Mas para isso preciso que vocês se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.